Olá, meu nome é Agatha e estou aqui para revelar quem é que foram os vencedores para Março e Abril da minha leitura gratuita de Tarot que eu faço por escrito. Foram o Chef António, que é um cidadão americano, se não me engano, e acho que é um chefe, tenho bem a certeza. E fiz em inglês e agora para Abril fiz para a Charlene Campos, que é uma cidadã brasileira e que viu os meus vídeos e que subscreveu a minha newsletter. Portanto, agora para Maio, ainda estamos em Abril, se você subscrever a minha newsletter, está aqui embaixo o link, Se assinar a minha newsletter e subscrever o meu canal no YouTube, quem sabe, pode ser que seja você o vencedor para a minha leitura gratuita de Tarot em Maio. Bye, bye!